Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Desperta Brasil, Brasil Uma semente tem o seu tempo certo para nascer, pode ficar guardada muitos anos, como se fosse um fragmento qualquer. Mas quando alguém resolve lançá-la ao chão, logo que se vê, é o seu valor se manifestando em raízes, galhos, folhas, flores e o tão esperado fruto. Foi então que o Deus Pai das Luzes, o sublime Lavrador, viu uma de suas nobres sementes surgir em nosso Brasil. A princípio tudo parecia resistir, pois o clima era inadequado, o solo era condicionado a tantas impossibilidades. Mas a terra era boa e por isso a semente de Deus vence todos os obstáculos e começa a romper em fé. É certo que essa sementinha, mesmo num tempo de grandes desafios, é regada com muitas lágrimas de certeza e por isso começa a ganhar abrangência e profundidade. Toda semente é conhecida como semente, mas nenhuma pode excluir sua identidade. E para essa referida semente, poderíamos dar o nome de ousadia, fé, confiança, certeza, determinação, profeta, discípulo, apóstolo e tantos outros. Embora sendo e se identificando com tudo isso, quis o dono da Seara, que se chamasse Manuel de Mello, o missionário do povo. E dentre tantos frutos valiosos que essa semente produziu, queremos hoje destacar um que veio a se chamar Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo. E o fulgor dessa semente se espalhou, atingiu e serviu multidões com a palavra vivificadora do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo, igrejas nasceram por todo o nosso país, ministérios foram levantados e muitas barreiras derrubadas. A força dessa semente chegou onde ninguém imaginava. O fruto dessa semente que disse, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, está completando 50 anos. Agora, é tempo de jubilhão, e por ele damos graças ao bom Deus, por ter enchido tantos selentes. E são igrejas que formam vidas, e vidas que fazem o Rei Jesus ser glorificado. Cinquenta anos que esta obra vem mostrando seu valor, muitos não sabem as provas que esta obra já passou. Tentaram destruir os sonhos de um humilde pregador, que com garra e muita força, tudo isto suportou. Queimaram nossa tenda, mas nada adiantou, pois ninguém pode destruir, aquilo que Deus atorvou. Custou o choro e muitas lágrimas, cadeias de perseguições, hoje a chama está acesa, ardendo em nossos corações. Desperta Brasil, a obra não pode parar, desperta Brasil, unidos pra comemorar. E cravar nossas bandeiras, conquistar outros países, e dizer ao mundo inteiro, que somos um povo feliz. Desperta Brasil, desperta Brasil, desperta Brasil. Desperta Brasil, desperta Brasil. Desperta Brasil. Desperta Brasil. Desperta Brasil, desperta Brasil. Deus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito vivo. Jesus destrói o poder da extrema. Jesus curou no passado, cura no presente, curará no futuro. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Queimaram nossa tenda, mas nada adiantou, pois ninguém pode destruir, aquilo que Deus aprovou. Custou o choro e muitas lágrimas, cadeias de perseguições, Hoje a chama está acesa, batendo em nossos corações, desperta Brasil, a obra não pode parar, Despertar Brasil, unidos pra comemorar, e cravar nossas bandeiras, conquistar outros países, E dizer ao mundo inteiro, que somos um povo feliz, desperta Brasil, a obra não pode parar, Despertar Brasil, unidos pra comemorar, e cravar nossas bandeiras, conquistar outros países, E dizer ao mundo inteiro, que somos um povo feliz, desperta Brasil, desperta Brasil, desperta Brasil, Despertar Brasil, desperta 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 Aleluia, 50 anos, Deus abençoando esta obra